Perdeu pai, passa a bicicleta Que bicicleta véi Aqui tava sua mãe agora véi Que mão véi, que eu não tenho mão Oxe, então vamos sair Oxe, cadê meu caminhão Que caminhão véi Perdeu pai, passa a televisão Que televisão véi Aqui tava sua mãe agora véi Que mão véi que eu não tenho mão Oxe, então vamos sair Oxe, cadê meu carro Que carro véi Perdeu pai, passa a caixa de som Que caixa de som véi Aqui tava sua mãe agora véi Que mão véi, que eu não tenho mão Oxe, então vamos sair Oxe, cadê meu caminhão Que caminhão véi Perdeu pai, vai celular Que celular Que celular véi O que tava sua mãe agora véi Que mão véi, que eu não tenho mão Oxe, então vamos sair Oxe, cadê meu caminhão Que caminhão véi Massa, cadê meu caminhão Axa, cadê meu caminhão Oxe Garcia